Mais um vídeo aqui para o nosso canal, desta vez aqui no nosso Fiesta, é Fiesta 2011, certo? Eu comprei a bomba, o sensor do nível de combustível da bomba, porque o combustível não estava marcando, quer dizer, ele marcava errado, né? Enchia o tanque, ele só ia até o meio, menos do meio um pouquinho, e chegava logo na reserva, quando rodava aqueles quilômetros, chegava na reserva com meio tanque. Eu aí comprei outro sensor, está aqui novinho, certo? Comprei o sensor, certo? E aí colocou o sensor e não funcionou, nada de funcionar, e com o velho também não funcionava, só que aí eu fui pesquisar e descobri, né? Fui ver que pode dar defeito aqui nos contatos, e é justamente esse defeito que eu vou mostrar para vocês aí, então nem sempre é só o sensor, né? Pode ser o contato no próprio copo da bomba, nas conexões da bomba. Então, como eu vim testar, observe, como é que testa direto aqui. Coloca dois fios direto no sensor, um de cada lado, e aqui no conector da bomba, aqui no rabicho que pega na bomba aqui geral, os dois do meio, geralmente são os dois fios mais finos, os dois da ponta são da bomba, um terra e o outro da bomba. E o do sensor é o dois do meio, então aqui, eu liguei aqui, você vê que eu liguei aqui dois fios do meio, e joguei na bomba aqui e botei aqui mais ou menos para o meio, certo? Botei mais ou menos para o meio. Você pode encaixar bem encaixadinho aqui, que ele pega normalmente. E observe aí que eu vou girar a chave. Eu vou pausar o vídeo, pausando o vídeo, porque senão vai ficar muito grande, viu? Observe até onde vai dar. Observe, eu vou virar a chave, certo? Quando gira a chave, o sensor, tá vendo? Vai para o meio, ok? Vai para o meio do tanque. E observe que está na mesma coisa aqui, está tudo desarmado e está ligado direto aqui, certo? Observe que eu vou desligar aqui e vou tirar aqui o alicate que eu botei de calço, para ver se ela vai para a reserva, certo? E ela vai para a reserva. Observe. Está vendo? Subiu um pouquinho lá do ponteiro e ficou na reserva. Vou botar para o tanque cheio. Observe que eu botei o calço da própria, a rosca do próprio tanque para ficar bem alto. Agora eu vou ligar aqui a chave. Só o primeiro estágio da chave. Deu tanque cheio, está vendo? Então o problema não é no sensor, o problema é no conector, certo? Eu tirei o conector e liguei direto. E agora eu vou testar o conector. Olha aí pessoal, o conector. Eu tirei o conector daqui da própria tampa do copo, certo? Ele pega aqui embaixo, certo? E aqui é o do nível. Então como a bomba está boa, o do sensor aqui eu posso até colocar no lugar. Observe. Agora esse aqui pessoal, observe que está meio quebradinho aqui no canto ainda. Já foi mexido. Claro, alguém quando foi trocar bomba, alguma coisa, já quebrou um cantinho aqui. E o descontado estava meio aberto pessoal. Meio aberto, como que não está travando muito bem o ferrinho de cima, certo? Não sei se dá para vocês verem aí. Eu já fechei um pouquinho. Olha aqui como está. A bomba funciona normal. Só que eu vou jogar um limpa contato aqui. Vou dar uma lixadinha com o ferrinho. E vou apertar o buraquinho para quando encaixar, encaixar bem apertado. Porque pode ser que ele não está dando a resistência total. Porque está meio uma meia folga. Ele começou com um mau contato, um mau contato, um mau contato. E depois ficou ruim de vez. Então eu vou fazer aí, certo? E vou colocar para vocês verem aí. É pessoal, eu apertei mais os contatos do meio. Para fechar mais o... Para quando ele abraçar o... Aqui é a fêmea, né? Quando ele abraçar o macho, fica mais apertado. Vamos ver se vai funcionar. Dei uma lubrificada com... Com limpa contato, um óleozinho para poder... Dar uma limpada de alguma crosta. Vamos ver aí. Vou colocar no lugar. Olha aí pessoal. Olha aí. Vou girar a chave aqui. Olha aí. Deu tanque cheio. Porque eu fiz isso aqui pessoal. Já liguei. Ó, já liguei aqui. A boia. O nível, eu botei aqui um calço. Certo? Vou tirar o calço para ver se vai dar tanque vazio. Vou desligar a chave aqui. Agora eu vou tirar esse calço aqui. Certo? Ele tem que dar agora... Ele tem que dar agora... Reserva. Certo? Vamos ver aqui. Ó, não passou da reserva. Tá vendo? Então, descobri o defeito. Eu ia levar para o eletricista. Porque eu levei para o mecânico trazer. Eu ia tirar, trocar. E deu esse problema. Ele não conseguia configurar porque não subia, não movimentava. Só movimentava até um quarto. De um quarto não passava. Tanto a boia nova quanto a boia velha. Então foi o que eu fiz. Eu ia levar para o eletricista. Mas aí eu pesquisando no YouTube. Eu vi um vídeo falando que pode ser esse descontado também, né? Aí eu digo... Como eu entendo um pouco. Eu mexo no carro. Eu não quis tocar logo a boia de início. Porque eu estava muito apertado de tempo. Mas aí eu tive que dar uma parada. Aí eu fui pesquisar. Não. Segunda-feira de manhã cedo. Eu vou dar uma olhada. Aí desarmei. E não é que foi descontado. Descontado na verdade. Estava com folga, pessoal. Meio relaxada a fêmea. Aí ficava afogado. Dei aquela apertadinha que vocês viram. E agora já ficou funcionando normalmente. Agora eu vou configurar. Como é que configura a boia? Você deixa na reserva. Você pode começar com o tanque cheio. Mas você deixa na reserva. Liga a chave. Depois desliga a chave e desliga a bateria. Deixa uns 5 minutos. 2, 3, 5 minutos. Depois desliga a chave e liga a bateria. Você bota no meio o tanque. Liga a chave. Certo? Coisou. Depois você desliga a chave e tira a bateria. Aí deixa o carro sem a bateria. Tira o cabo vermelho da bateria. O mais. Aí deixa em 3 a 5 minutos. Depois você liga o carro da bateria. Bota a boia no máximo. Que é para dar tanque cheio. Liga a chave. Certo? Só meia volta. Não é para ligar o carro não. Liga só a chave. E tanque cheio. Certo? Aí depois você desliga a bateria. Desliga a chave. E aí pronto. Aí depois é só colocar o sensor no lugar. E a bateria de novo ligar. E está configurado. Olha aqui. Tem que ser fora, pessoal. Está fora do tanque. O tanque está aberto aqui. Está vendo? O tanque está desarmado. Está desarmado. Tapar aqui. Porque não é bom deixar destapado não. Então aqui, pessoal. Tudo desarmado. Certo? E eu comprei o sensor. E não foi o sensor. Né? Dinheiro. Não sei se eles vão trocar. Que eu abri a embalagem do saco. Não usei ele. Não mergulhei na gasolina. Porque como estava testando fora. Tudo aconteceu. Ele não funcionou. Então o problema fé era no contato aqui de baixo. O rabicho fêmea de baixo que eu lhe mostrei no vídeo. Está muito aberto. Certo? Então é isso aí, pessoal. Vamos ficar atentos aí e fazer. Mexer no carro, pessoal. Mexer no carro. Para poder a gente não gastar muito dinheiro. Agora mesmo eu gastei. Ainda bem que o mecânico é conhecido. Ele não me cobrou. Ele mandou levar para o eletricista. Mas aí ia ser outro dinheiro. Aí eu preferi mexer. Então é isso aí, pessoal. Viu? Eu agora vou configurar. Depois eu posso até mostrar. Fechadinho funcionando. Pronto, pessoal. Fiz o teste de calibração do sensor. Lembrando que eu fiz três níveis. Reserva, meio tanque e tanque cheio. Mas basta você fazer só reserva e tanque cheio. Eu fiz os três porque me ensinaram uma vez assim. Aí eu fiz dessa forma aí. Mas funciona do mesmo jeito. Então você pode fazer só. O que a maioria do pessoal ensina é tanque e reserva e tanque cheio. Vou montar agora no lugar. Certo? Vamos montar. Vou dar uma pausa aqui. E aí, pessoal. Bomba montada. Tudo no lugar. É só vou botar só também de proteção. Mas deixei aqui pra mostrar pra vocês aqui, ó. Onde é que tá do rabicho. Agora vamos ligar a chave pra ver se... Se vai funcionar. O tanque tá perto de meio. Tá acima de um quarto. Quer dizer, tava sábado, né? Vamos ver agora quanto é que vai tá. Ligou. Um quarto. Pronto. É isso aí. Ele tava acima de um quarto. Eu já saí sábado. Saí ontem. Saí hoje. Essa é a gasolina que está aí. Um quarto. Marcando. Vou ligar de novo. Ligar novamente. Aí é um quarto certinho. Essa é a gasolina que tá no tanque. Vamos ligar o carro aqui pra testar. Carro ligado. O ponteiro vai lá em cima. Volta. Depois sobe. Pra um quarto onde tava. A luz da injeção tava acesa, pessoal. Já apagou. E o detalhe. A luz da injeção aí vem ficar acesa. E dá falha de... Falha no rabicho da bomba de combustível. Aí já sabe que é o... É entre aquele rabicho ali. Da entrada externa e da... Entrada interna. Né? Aquele ajuste que eu fiz. É isso aí, pessoal. Espero que ajude a muitos aí, viu? Porque eu esquentei minha cabeça um pouquinho, viu? Esquentei minha cabeça um pouquinho. E espero que te ajude muito aí. Se você já trocou sensor. Não dá jeito. E também tem outra falha que pode ser no ponteiro do painel. Certo? Mas isso aí é muito raro. É muito raro dar defeito no ponteiro do painel. Mas aí se der a ponteiro do painel, aí tem que ser o eletricista mesmo, viu? Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.